Quando o satélite GOIS-U da NOAA for lançado neste ano de 2024, será o último satélite do aclamado programa de satélites da NOAA e uma ponte para uma outra era do futuro tecnológico de avançados satélites. Por quase 50 anos, a NOAA e a NASA firmaram parceria para desenvolver e lançar os satélites geoestacionários como parte do mais sofisticado observatório do tempo, monitoramento ambiental e clima espacial. Esse é o maior monitoramento do sistema de satélites do mundo. Quando o GOIS-U atingir a órbita, será o culminar de quase cinco décadas de satélites geoestacionários de observação da Terra de última geração. Tudo começou em outubro de 1975, para o lançamento do satélite GOIS-U da NOAA, que monitorou nosso clima espacial. Percorremos um longo caminho em termos de clima e previsão, desde os primeiros dias do lançamento do balão, graças principalmente a OS satélites meteorológicos. Com cada um deles, essas sentinelas meteorológicas se tornaram cada vez mais e mais sofisticadas. Aqui, o satélite meteorológico síncrono. Dois já estão em órbita e um terceiro está programado para ser lançado neste outono. As imagens síncronas de satélite meteorológico são transformadas em filmes diariamente. Os meteorologistas estão esperançosos de que este tipo de informação lhes dará pistas das condições climáticas que, por exemplo, causam tornados e outros sistemas meteorológicos em rápida evolução. Por mais inovador que fosse, tinha capacidades limitadas e apenas observava a Terra por cerca de 10% do tempo. Em 1980, uma nova série de satélites GOIS entrou em órbita. Estes satélites tinham a capacidade de obter perfis verticais de temperatura e umidade nas diversas camadas da atmosfera. Esta dimensão adicional deu a os meteorologistas uma imagem mais precisa da intensidade e extensão das tempestades e permitiu-lhes monitorar melhor e rapidamente as mudanças e eventos para fazer previsões mais precisas. Em 1994, o GOIS-E foi lançado e com ele vieram melhorias significativas na resolução, quantidade e continuidade de imagens e dados GOIS, graças a um novo método de estabilização de três eixos. Assim que atingiu a órbita, foi renomeado como GOIS-8 e deu a meteorologistas mais informações precisas para identificar locais de tempestades, incêndios florestais e outros perigos. Em meados da década de 2000, GOIS-N, GOIS-O e GOIS-P melhoraram ainda mais a resolução de imagem e sonda para melhor identificar os locais de tempestades intensas. Esta série de satélites também teve óptica aprimorada, baterias melhores e muito mais potência, permitindo imagens mais contínuas. Então, em 2016, foi lançada a atual geração de satélites geoestacionários, a série GOIS-IR. Com esta série, vieram novos avanços que incluiu instrumentos de última geração, como o Geostationary Lightning Mapper e o Advanced Baseline Imager, ou ABI. Ken Graham. Vou te dizer uma coisa. Quando recebemos o GOIS-R, eu me lembro sentado na mesa de previsão e vendo alguns dos primeiros dados, foi uma virada de jogo. Parte absolutamente crítica do nosso processo de previsão. Para ver essa ABI e realmente rastrear os movimentos, quanto a umidade está nas nuvens. Foi fantástico e permite nos observar fenômenos como rios atmosféricos e ser capaz de nos ajudar com a previsão das enchentes, a quantidade de chuvas. E na linha de frente do Serviço Meteorológico Nacional, e para que isso tenha informações do GOIS-R. E isso realmente nos permitiu para que eles tomem decisões realmente difíceis. Bom, Sullivan. Bem, sabíamos que a tecnologia seria um jogo de mudanças. Conhecemos a ABI com suas capacidades e, então, o mapeador de relâmpagos geoestacionário, que era um instrumento totalmente novo e que sabíamos que seria revolucionário. Nós até pensamos que é tão novo que provavelmente haverá novidades e aplicações, mas a gama de novas aplicações que as pessoas encontraram realmente me surpreendeu. Descobrimos, ao longo do tempo, que a ABI pode detectar turbulência para aeronaves que voam através dele. Pode realmente detectar grandes vazamentos de metano, se algo está acontecendo de errado em uma planta ou refinaria, de rastrear esse recurso. O monitoramento do clima espacial também fez parte do GOIS-Missão desde o seu início e continua nos satélites GOIS-R atuais. Então, depois do GOIS-U, o que vem a seguir para os satélites geoestacionários da NOAA? Seu sucessor planejado será uma série de satélites de última geração chamada Observações Geoestacionárias Estendidas, ou GEO-SHO. O primeiro satélite, GEO-SHO, deverá ser lançado no início de 2030, à medida que a série GOIS-R se aproxima do fim de sua vida útil operacional. Assim como o GOIS-R, o GEO-SHO dará continuidade a cinco décadas de trabalho crítico da NOAA, Dados de Observação da Terra. No entanto, o GEO-SHO terá novas tecnologias a bordo. Um dos novos instrumentos será uma sonda infravermelha, que permitirá meteorologistas para ver a atmosfera com detalhes extremamente finos. Realmente observar fatias muito finas da atmosfera em uma área ampla, de modo que cria uma espécie de visão 3D do que a atmosfera parece. E os meteorologistas podem usar essas informações para obter resultados muito precisos sobre suas previsões. Onde estará a tempestade? Quão severa será a tempestade? Eles podem até fazer previsões de quanta água. A sonda também ajudará a detectar mudanças rápidas na velocidade do vento e direção, que ajudará em tudo, desde previsão de furacões às previsões da aviação. Uma grande parte da missão do Serviço Meteorológico Nacional é a previsão para a aviação, por segurança e também olhando para a economia de combustível e para detectar a direção do vento. Então essa capacidade será absolutamente incrível para a aviação e detecção precoce. Haverá outros dois novos instrumentos no GeoASHO também. Um será um instrumento de qualidade do ar, que monitorará e rastreará poluentes atmosféricos, incluindo fumaça de incêndios florestais e gases vulcânicos. Fornecerá observações e medições contínuas da composição atmosférica, que ajudarão a melhorar previsões e alertas de qualidade do ar nos Estados Unidos. Outro instrumento medirá a cor do oceano, o que ajuda a detectar e rastrear ameaças aos nossos lagos e oceanos, como a proliferação de algas nocivas e os derrames de petróleo. Talvez, o mais crítico, o GeoASHO da NOAA, também atenda às novas necessidades da comunidade de usuários de dados, incluindo previsores, pesquisadores e outros, que dependem do recebimento de informações ambientais cruciais em todo o hemisfério ocidental. Dados do GeoASHO contribuirão para o modelo de previsão e para impulsionar o clima de curto prazo de previsões e avisos meteorológicos severos. Pam Sullivan. Esses usuários procuram recursos avançados. E eles nos disseram o que querem ver na próxima geração, que começaremos a observar na década de 2030, mas continuaremos na década de 2050. E com as mudanças no nosso planeta, é muito importante poder atender a essa ampla variedade de necessidades. As observações do GeoASHO permitirão aos cientistas monitorar melhor as condições ambientais e complementará observações de outros satélites da NOAA, NASA e nossos parceiros internacionais. Isto irá ajudá-los a enfrentar os desafios ambientais emergentes, responder aos efeitos das mudanças climáticas da Terra e melhorar as previsões e avisos de condições climáticas severas e riscos ambientais. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Então não deixe de apoiar o canal curtindo e se inscrevendo no canal. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo! E aí, curtiu o vídeo?